Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games! Vamos dar continuidade à série Little Big Planet 3! Eu baixei grátis algumas fantasias novas! É muito melhor baixar de graça, hein gente? Deixa eu mudar de fantasia! Olha só que bacana, gente! Caraca, galerinha! Cada fantasia mais legal que a outra! Muito da hora, hein? Nossa, gostei dessa aqui! Fantasia de garoto das cavernas! Olha só, gente! Caraca, olha a carinha de mão! Ih, tá zangado, hein? Xiii, carinha de medo! Chora não, carinha! Nossa, tá chorando! E a melhor carinha é essa aqui! A carinha de feliz! Uhul! Hahaha! Que legal! É! Vamos jogar aqui com o garoto das cavernas! Vem comigo, galerinha! E vamos que vamos! Opa! Caraca! Vim parar aqui, gente! Já sei! Vou pegar minha bola teleporte! E... Olha aí, que bacana! Legal! Uhul! Opa! Ai, você tem o olhar de um fashionista conhecedor! Eu sou Zum Zum, e esse é o Emporio da Moda de Zum Zum! Tenho certeza que seu olho afiado já detectou os colecionáveis espalhados por Buncom! Pegue todos e traga-os aqui para gastar na minha loja! Temos ofertas fabulosas para todos os gostos e bolsos! Não perca tempo! Venha para o Emporio da Moda de Zum Zum hoje! Nossa, o Emporio da Moda de Zum Zum! Ha, 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 que carinha feio! Ha, 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 ha! Vou entrar aqui! Ha, 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 ha! Entre, entre! Está tudo à venda! Vamos ver o que tem para comprar na loja de Zum Zum! Bem-vindo, bem-vindo! A Zum Zum está sempre aberta para compradores com um olho bom como o seu! Compre cinco itens e receba um presente mágico! Termos e condições se aplicam! Tudo bem, Zum Zum! Deem uma olhada usando o botão L1 e o botão R1! Nossa, eu posso comprar o que eu quiser! Que legal! Nossa, olha só! A fantasia de um cachorrinho Puggy! Aperte o botão Triângulo para comprar! Será que eu tenho dinheiro para isso, gente? Você está gostando do vídeo? Está achando legal? Então não esqueça de dar a sua voadora no like! Mas tome muito cuidado para não quebrar o aparelho! E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para poder continuar acompanhando as séries! Se inscreve aí, galerinha! Legal! É, comprei! Ha, ha, ha! Comprei a fantasia do cachorrinho! O que vai comprar? Roupas novas, fabulosas, é claro! Pronto, galerinha! Vamos sair daqui! Já comprei a fantasia que eu queria! A fantasia do cachorrinho Puggy! Nossa, aquela fantasia é muito legal! Caraca, quase que eu caía, gente! Que sorte! Opa! Opa! Quase lá, hein! É! Uhul! Olha só, aqui tem alguns adesivos! Nossa, quem é esse? Macacos me mordam! Eu preciso de ajuda! Tudo bem, carinha! Eu preciso de uma ajuda, por favor! Tudo bem! Ninguém quer correr desde que o Newton libertou os titãs! Você acha que consegue construir um carrão de corrida e me vencer na pista? Se me vencer, vai ganhar roupas novas da hora! Caraca, gente! Legal! Aceita o desafio! Entre aqui, amigo! Se eu vencer esse carinha na corrida, vou ganhar roupas novas da hora! Foi o que ele disse! Vai ser uma corrida genial! Eu vou precisar da sua ajuda! Só os carros mais rápidos têm alguma chance! Sem a criatividade do Manglewood, só você pode fazer um carrão digno de enfrentar a mim! Gustavo! O mais veloz de Manglewood! Primeiro, pressione o botão Menu para abrir seu Puppet! Depois, selecione o saco de guloseimas com o controle esquerdo e o botão de ação! Tudo bem! Ah, vou montar o carro aqui! Olha só, galerinha! É uma abóbora, gente! Que legal! E a roda é uma bola de tênis! Dá pra colocar uns acessórios maneiros também! Vão nos ajudar a vencer a corrida! Coloque eles nos pontos de fixação! Esse parece rápido! Muito rápido! Para começar a corrida, é só passar pela porta! Ou, se o carro estiver parecendo meio lento, puxe aquela alavanca e comece de novo! Ah, mais uma coisa! Se você ficar preso, pode segurar o botão L2 para começar a corrida de novo! Compreende? Compreendo! Tudo bem, carinha! Caraca! Já apareci aqui! Olha aí! O meu carro abóbora! Passou na minha frente! Vai, carinha! Nossa, o meu carro é muito lento! Caraca! Não! Opa! Nossa, o balão! Vai! Mais rápido! O carinha passou na frente! Ai, meu Deus! Ha! 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 Nossa, o carro dele é muito rápido, gente! Ha! Ha! Vou passar dele! Ai! Caraca! Vai, carinha! Corre! Pisa fundo! Pisa fundo! Não! Não exija tanto de você mesmo, hermano! Tente de novo! Talvez com um modelo diferente! Nossa, gente! Ele ganhou! Também o carro dele é muito melhor! O bicho da corrida mordeu você? Ou você achou umas peças novas? De qualquer forma, é bom ver você novamente! Eu achei umas peças novas! Deixa eu colocar aqui! Caraca, gente! Olha só! Ha! 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 De engrenagem! Vou colocar um aqui! Outro aqui! Deixa eu ver! Isso aqui! Girador! Caraca! Vou colocar aqui! Pronto, galerinha! Vamos que vamos! Dessa vez eu vou ganhar! Lá vai! Caraca! Vai, meu Deus! Nossa! Carro estranho! Corre! Corre! Xiii! Ha! 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 Caraca, galerinha! Carro doido! Ha! 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 dentro! E vai mais rápido! Vai, carinha! Caraca! Vai! É melhor recomeçar, gente Aquele carro não tava dando não, hein Eu achei umas peças novas, carinha Eu vou escolher esse patins aqui Nossa, aqui tem uma roda de carrinho de brinquedo Vou colocar aqui Essa outra aqui Outra aqui também E agora esse aqui Pronto, galerinha Esse patins parece ser rápido Vamos que vamos Caraca She Vamos que vamos Caraca Nossa, quase que eu subi lá em cima Vai Ai meu Deus She, não dá Tudo bem, maninho Vamos que vamos, galerinha E eu agora vou conseguir Conseguir Caraca Estrutura de garrafa Nossa Nossa Essa aqui parece ser boa, hein Vou colocar as rodas Pronto Já coloquei as rodinhas de carrinho de brinquedo Isso aqui Isso aqui E vamos que vamos, galerinha Agora vou ganhar, hein Lá vai Lá vai Estou aqui com minha garrafa pet É um carro garrafa pet Você não me pega, amigo Olha só Tá rindo de mim, né Caraca Caraca Caraca, estou passando de você, hein Calminha aí, hermano Vou passar de você, hermano Pisa fundo, carinha Nossa, vou passar dele Uhul Ah, vou passar Uhul Que legal A disputa está acirrada, hein Vou passar dele Uhul Uhul Vai Passa dele Não Minha nossa Vou tentar mais uma vez Caraca, gente Quase que eu conseguia Dessa vez eu vou vencer Dessa vez eu vou vencer Vai Pisa fundo Dessa vez eu vou conseguir, galerinha Caraca Quero pegar aquilo ali Nossa, eu não sei o que é aquilo não, hein, gente Mas eu vou recomeçar Deve ser algo bom Agora eu vou tornar meu carro Ou você achou umas peças novas De qualquer forma É bom ver você novamente Não, não Vou usar isso não, gente Vou continuar com o mesmo carro Dessa vez eu vou conseguir Lá vai Vou ganhar de você Dessa vez, irmão Não Não Ai, meu Deus Você não me pega, amigo O bicho da corrida Mordeu você? Ou você achou umas peças novas? De qualquer forma Um grande bucino Dessa vez eu vou ganhar dele Vai, carinha Vai, carinha Vai, carinha Velocidade ninja Meu carro Garrafa pet Tá passando do dele Vai Dessa vez eu vou conseguir Vamos que vamos, galerinha Caraca Vou ganhar dele Vou conseguir Vou conseguir Eu vou ganhar Ganhar Ganhei Ganhei Ganhei, irmão Que legal Quero meu prêmio Você me mostrou quem é o mais rápido Você é o campeão É, eu sou o campeão Uhul Ah, deixou subir no pódio Comemorando Uhul Carinha de feliz Uhul É Ha, ha, ha Opa Vamos que vamos Uhul Nossa, foi muito legal essa corrida, gente Bem, galerinha Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou, comenta, dá like Se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo